Abra sua Bíblia em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, 2ª aos Coríntios 6, 18. Eu acho que eu vou ter que correr, né? Pra variar. Mas, às vezes a gente quer dar o andamento no culto assim, louvor, palavra, tudo certinho, mas nós precisamos interagir como família. Amém, queridos? Precisa ter esse momento de você ficar sabendo das coisas pra nós interagirmos como família. E o título que eu quero dar essa palavra hoje, Unidos com o Pai ou Rebelados contra o Pai. Nós temos falado sobre paternidade aqui algumas semanas consecutivas. Alguém percebeu? Perceberam? Vocês perceberam que a pastora Cris pregou sobre paternidade, eu vim da Flórida, preguei sobre paternidade. Passou o Luciano, subirá, chegou aqui e terminou tudo em paternidade. E essa direção que Deus tem nos dado, de mostrar Deus, de se mostrar como Pai. Amém, queridos? Deus tem se mostrado como Pai. Tem se revelado a nós como Pai. E nós como filhos? Hoje não é tempo, hoje não vai ser noite pra nós avaliarmos Deus como Pai. Mas nós nos avaliarmos como filhos. Amém? Pastor Davi, a semana passada, também pregou. É sobre paternidade. Então a gente vem numa sequência. Amém? Ok. Todo mundo abriu? Então se você abriu, dê aquele glória a Deus, só quem for pentecostal. Quem é pentecostal da glória a Deus? Querido crente, tem que ter fogo na alma. Amém? Se você não for fogo, você não pode se misturar com fogo. Deus é fogo, amém? Se você não for fogo, se for palha ou qualquer outro material, madeira, não sei, você vai se queimar. Não pode se misturar com fogo, só se mistura com fogo, quem é fogo? Aleluia? Glória a Deus? Segundo aos Coríntios 6, 18, nós vemos uma afirmação muito importante. 6, 18. Glória a Deus? Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia! Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso não dá uma pancada dentro de você? Porque em mim dá. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, o grande eu sou, me escolheu para ser filha dele. Te escolheu para ser filho. Te separou para ser filho. E ele fala aqui, serei vosso pai, é uma afirmação. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor o Todo-Poderoso. Aleluia! Em todo o tempo, amados, nós podemos ver Deus, a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Você vê Deus se apresentando como pai. E o tempo todo, nos fazendo entender quem nós somos, filhos de Deus. Amém? Todo aquele, todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, ele é filho de Deus. O que que João 1, 11 diz? Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aliás, essa frase de o receber, eu acho tremenda. Uma vez eu vi alguém com uma camiseta assim, você quer aceitar Jesus? E eu fiquei tão chocada com aquilo, né? Fica mais ou menos assim como você ter um pedaço de bolo e falar, você quer um pedaço? Né? Então, eu não, eu não, eu não penso que Jesus, ele, você oferece Jesus como você oferece cada... Nós recebemos. Amém? Nós o recebemos. E a palavra de Deus diz que todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Então, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus? Amém? E no último domingo, no domingo retrasado que eu preguei, sobre Mateus 7, 11, quem lembra? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará aquele que vos pedi. Então, naquele contexto ali de pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, batei, abri-se-vos-á, vocês se lembram dessa palavra? Ok. Mas, queridos, como em toda boa família, existem os bons filhos e existem os filhos rebeldes. Amém? E hoje, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, para nós fazermos uma autoanálise. Se nós somos aqueles filhos rebeldes ou aqueles filhos que dão prazer ao Pai. Quem é que é Pai e Mãe? Quem é que é Pai e Mãe? Como é gostoso, quem é Pai e Mãe, ter um filho que dá prazer. Não é verdade? Um filho que vai bem na escola. Um filho que em tudo honra seu pai. Em tudo honra sua mãe. É prazeroso. É gostoso. Não é verdade? Mas, quando o bichinho é rebelde, ou dor de cabeça, ou tristeza, ou agonia que papai e mamãe sente. Não é verdade? Então, Deus classifica de rebeldes aqueles que vivem independente dele. Independente do Pai. Não sou eu que classifico. Nós vamos ver isso depois. Amém? Então, parece uma palavra tão forte. Rebeldia. Rebelião. Ai, filhos rebeldes. Nossa, eu não sou não. De jeito nenhum. Longe de mim. Ai, credo. Né? Rebelde? Eu, hein? Mas... Mas a rebelião nada mais é do que a independência. Todos nós, quando resolvemos ser independentes do Pai, nós nos rebelamos contra o Pai. E por causa disso, muitas vezes nós quebramos o nariz, a perna, o braço, né? Quebra tudo. E aí, chora. Ai, por que, pai? Né? Igualzinha a criança. A criança, ela quer, porque quer andar de bicicleta sem rodinha. Não tem idade para isso. Não é verdade? E o Pai fala, não, vou pôr a rodinha do lado da bicicleta, na hora que você aprender a andar, aí eu tiro a rodinha. Aí, papai sai, a criança vai lá e tira a rodinha, escondido, e vai andar. Resultado? Queda. Não é verdade, queridos? Então, a nossa independência, o sedom do nosso nariz, o resultado é queda. Nossa, vocês estão olhando para mim tão sérios. Sorriam para mim, please. Sorriam. Aquele sorriso que isso para as três. Então, eu penso que Deus quer tratar hoje, com a nossa independência, resumindo, nossa rebelião. Nós vamos ver aqui, o que Deus fala a respeito disso. Abra sua Bíblia em Isaías 30, capítulo 30, verso 1. Nós vamos ver se realmente, Deus classifica de rebeldes, se é aquele que atira pedra na cruz, né, se é aquele que sai matando passarinho, ou se é aquele que é independente dele. Abriram? Então, dê um glória a Deus que essa palavra é bênção. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito, sem me consultar, buscando refúgio em faraó, e abrigo a sombra do Egito. Mas o refúgio de faraó, se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito, em confusão. Pode dar glória a Deus. Só ouvi um glória a Deus. Geralmente a gente dá glória a Deus, quando aquela palavra é assim, filho amado, né? Ó, eu tenho um presente para ti, glória a Deus. Mas, o glória a Deus tem que ser para palavras que nos transformam. Amém, queridos? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação. O que que Deus está dizendo nessa palavra, se nós formos trocar em miúdos? Ele está dizendo, se vocês fazem planos, sem me consultarem, se vocês fazem aliança, executam planos, ou seja, eu decido o que fazer da minha vida. Quantos de nós fazemos isso? Quantas vezes? Não é verdade? Eu decido se eu vou, se eu fico, se eu compro, se eu vendo, se eu caso, se eu não caso, com quem eu caso, com quem eu não caso. Tudo na nossa vida, nós queremos decidir. E mais ou menos, dizemos para Deus, eu sou dono do meu nariz. Sabe aquele filho adolescente, que quando faz uma certa idade, olha para o pai, para a mãe, e diz assim, eu resolvo, agora eu já, eu já tenho a minha drive license, eu já, eu já, né, já sou de maior idade, então eu quero resolver o que eu faço na minha vida. E é interessante que nós, queridos, na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus, como pai, nós fazemos a mesma coisa. Não é diferente. Bom, eu penso que eu posso estar falando também alguma heresia aqui, não? No verso 2, ele diz assim, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em faraó e abrigo à sombra do Egito. Todos nós sabemos que o Egito prefigura o mundo e as coisas do mundo. Quantos de nós queremos experimentar as coisas do mundo? Isso é muito comum, muitas vezes, em filhos que nascem num lar crente. Isso, às vezes, é muito comum. Ou então que se converteram pequenininhos. E não tiveram oportunidade de sentar numa mesa, numa roda de bebida e beber. Né? Aí eu quero experimentar. Agora eu sou de maior idade, então eu quero experimentar. Eu quero saber como que é. Eu nunca fui a uma boate. Eu quero ir, porque eu quero ver como é. Ou também nós, os adultos, temos qualquer coisa, qualquer... Queremos misturar, muitas vezes, o santo com o profano. O limpo com o imundo. O precioso com o vil. Todas as vezes que nós vamos buscar refúgio no mundo e nas coisas do mundo, Deus diz, ai de você, porque você é rebelde. É a palavra de Deus que fala. Todas as vezes que a minha sombra é o braço de faraó. Faraó é quem governa o Egito. Quem é que governa o mundo? Todas as vezes que eu desço para o mundo. Para as coisas que o mundo oferece. Para as coisas que o mundo me dá, eu me coloco debaixo da sombra. Daquele que governa o mundo. Deus me chamou para estar na sombra do Altíssimo. Para descansar na sombra do Onipotente. É esse lugar que Deus tem para os seus filhos. E é interessante, que tem uma história na Bíblia. E aí ele fala aqui, mas o refúgio de faraó se vos tornará em vergonha. E o abrigo na sombra do Egito em confusão. Gente, todas as vezes que nós descemos lá para as coisas do mundo. Vamos resolver alguma coisa. Segundo o mundo resolve. E muitas vezes, queridos, não precisa ser uma situação, exemplo. Ah, de dinheiro, de pecado. Às vezes, queridos. Nós vamos resolver uma situação entre irmãos, como o mundo resolve. Luan me ofendeu. Então eu vou falar mal dele para a Alicia. Né? É assim que o mundo faz. Isso vai se tornar como? Em vergonha e confusão, porque Deus vai me expor. Todas as vezes que eu não honrar o nome de Deus, o nome do Pai, como o filho. Deus vai me expor. Deus vai me expor. E é interessante que Deus, ele dá um desabafo aqui em relação a uma família. E ele faz um paralelo, ele faz uma comparação com os filhos de Jerusalém, os filhos de Deus. E os filhos, os recabitas. Abra sua Bíblia em Jeremias 35, por favor. É uma historinha um pouquinho longa, mas eu penso que... Jeremias 35. Abriu da glória a Deus, crente. Difícil da glória a Deus, né? E Deus fala aqui da fidelidade, o título na minha Bíblia está a fidelidade dos recabitas. Na sua como é que está? Como? Obediência. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo. Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmeras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jasanias, filho de Jeremias, filho de Rabazanias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Jidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre de Maseias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas, taças cheias de vinho e copos, e lhes disse, bebei vinho. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadabe, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casas, nem fareis sementeira, não plantareis nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadabe, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho, nem nós, em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fazemos, segundo nos ordenou Jonadabe, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei de Babilônia, subia a esta terra, dissemos, vinde e refugiemos-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus, dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus Israel, vai e diz aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, acaso nunca aceitareis a minha advertência, para obedecer-lhes a minha palavra, diz o Senhor. As palavras de Jonadabe, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes, obedecem as ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada, vos tenho falado, não me obedecestes. Vocês entenderam o teor da historinha? Jonadabe, filho de Recabe, Recabe, ele era cunhado de Moisés. E ele ouviu a palavra de Deus um dia. Eles viviam como ciganos, habitavam em tendas. Diz a pastora Cris que foi ali que nasceram ciganos. Penso que sim, teve origem lá. Eles habitavam em tendas. Mas Recabe, pai de Jonadabe, ele, para agradar o Senhor, ele proibiu os filhos dele, toda a família dele, de beber vinho. E ele deu ordens específicas. E essas ordens foram sendo obedecidas de geração em geração. Aí olha o que Deus faz. Deus falava de madrugada e o tempo todo para os seus filhos. Mas Deus não era ouvido e nem obedecido. Então Deus fala para Jeremias, eu vejo um povo que obedece o seu pai natural. Obedece uma ordem que o pai deles deu lá no passado. Vai à casa deles. E instiga eles a desobedecer. Veja que situação que ficou a família de Jonadabe. Chega lá um profeta, leva-os todos para dentro da casa do Senhor. Chega lá, Deus aqui é tão interessante porque ele descreve tudo. Leva num lugar melhor que tem da casa, perto da sala dos príncipes. Ou seja, usando toda a influência em volta para ver o nível de obediência que esse povo tinha. E é muito interessante. Jeremias pega aqui, pessoas para auxiliarem ele, leva tudo, e quando chega lá, enche taças de vinho, coloca na frente deles, e diz, bebe. O profeta Jeremias. Eles podiam olhar e falar assim, bom, nós estamos em Jerusalém, na terra deles. Porque eles estavam, eles estavam fugindo de Nabucodonosor, então estavam ali habitando em Jerusalém. Um lugar que não era deles. O profeta da terra está nos mandando dentro da casa do Senhor. Então, o que que tem de mais? Provar só um pouquinho? Né? Se fosse um de nós, com certeza, é só um tiquinho, não tem nada de mais. Hã? Yeah? Só um pouquinho, não tem nada de mais. Mas o nível de fidelidade, e de obediência deles, era exemplar. E Deus vai e fala para Jeremias, agora diz ajudar. E ao povo de Jerusalém, que a família de Jonadab, os filhos de Jonadab, eles não bebem vinho, até o dia de hoje. Eles não desobedecem a ordem do pai deles, que foi dado lá no antepassado. mas o meu povo, os meus filhos, que eu falo de madrugada, eles não obedecem a minha palavra. É triste, não é? É duro a gente ouvir e saber que a gente é assim. Não é verdade? Muitas vezes, ó, eu me converti lá no Brasil, lá no Brasil, na minha igreja eu não fazia isso e isso, mas agora eu estou na América, agora é diferente. situação, não é? Agora, a coisa que, se eu não me ajuntar com alguém, eu vou viver na solidão. Eu já ouvi muito isso. Não é verdade? Meu part-time, nossa, tem tanta coisa sobrando lá, o que tem eu levar um pouquinho? Ninguém está vendo mesmo? Tudo rico, esses americanos. Vou levar uma pecinha de carne. Né? Vamos levar umas balinhas lá da casa da cliente? Nós estamos na América, gente. Estou diferente, não é verdade, queridos? Nós estamos na América, que a mulher é independente, ela é livre, ela trabalha, ela tem seu dinheiro, para que ser submissa? Deus mandou ser submissa, mas para que eu vou ser? Eu sou igual a ele? Talvez eu ganhe até mais do que ele? Não é verdade? Então, Deus e os filhos, os recabitas, estavam em Jerusalém. O profeta da terra era Jeremias. Quem mandou foi Jeremias. Isso me lembra Sadraque, Mesaque e Abidinebo. Estavam na Babilônia, Nabucodonosor, fez uma estátua, para que todos se inclinassem diante daquela estátua, quando tocassem os instrumentos da época. Mas eles não se inclinaram. E eles falaram, se o Senhor me quiser, se o Senhor quiser, Ele que nos salvará, da fornalha de fogo ardente. Eu quero dizer algo para você. Quando nós nos colocamos, na posição pela qual, nós fomos chamados, de filhos de Deus, e andamos como filhos da luz, o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado. Mas o que eu acho, e se nós não andamos, eu vou falar algo para você. Se nós não procuramos andar como filhos de Deus, honrando o nome do Pai, é difícil o Pai andar comigo. Senão Ele vai contrariar a palavra dEle. Amós 3, 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Você acha que Deus vai andar comigo, se eu andar envergonhando o nome dEle? Acha, gente? Da glória a Deus, gente, está tão bom. Fica todo mundo me olhando tão sério, que eu fico até com medo. Vai? Ele não vai andar comigo. Eu não tenho o respaldo do Pai. Eu não tenho. Eu tenho quatro filhos. Mas se um dos meus filhos resolverem fazer algo contra a lei, fazer algo errado, eu não vou assinar embaixo, porque eu sou mãe. Eu não vou dar respaldo. Eu vou me retirar. Quer fazer? Você tem livre arbítrio e é maior de idade? Quer fazer? Você faz. mas eu me retiro. Eu saio de perto. Eu não quero estar nem perto quando as consequências vierem. Por isso, muitas vezes, nós colhemos tantas consequências e choramos como criança. E muitas vezes falamos, ai, Deus não me ouve. Ele é meu pai. Cadê ele? Mas glória a Deus, que Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele nos dá o exemplo. Sabe? Ele nos deu alguém para nos guiar. Para ser exemplo para nós. Vamos ver? Abra sua Bíblia no livro de João. A gente vai passear um pouquinho, João. E nós vamos ver o modelo de filho. E não adianta nós ouvirmos essa palavra dizendo assim, Ah, mas Jesus era Deus. Sim, Ele era 100% Deus. Mas Ele era 100% homem. Amém? João, 1º capítulo 5. E nós vamos ver o filho de verdade, o filho de Deus, Ele não pode fazer nada sozinho. Ele depende do Pai. Vamos ver isso? Se tem algum respaldo bíblico para isso? João 5, 19. Eu falei errado? É, 1º capítulo 5. Verso 19. Não, não é 1º João, gente. Não, o 1º que nós vamos ler, vai ser, o 1º versículo que nós vamos ler, vai ser João 5, 19. Fica ligado que o varão vai te pegar. Fica ligado que o varão vai te pegar. Fica ligado que o varão vai te pegar. Amém? Então, nesse versículo, você vai ver que o filho de Deus não pode fazer nada sozinho. Ele depende do Pai. Então, lhes falou Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que ver o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também, semelhantemente, o faz. Então, as nossas obras como filhos, queridos, tem que ser aquilo que Deus faria, e não o que eu faria. Amém? O filho serve. Trabalha. Não é preguiçoso. Diga para o seu irmão, o filho serve. O filho não é preguiçoso. O filho trabalha. João 5, 20. Porque o Pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilhes. Aleluia. O filho, eu tinha anotado outra referência. Eu tinha anotado outra referência. se eu achar, depois eu morro, depois eu falo. Ok. O filho contempla, tem visão da obra de Deus, e é crescente a sua visão. ou seja, hoje, eu me converti, hoje eu estou, glória a Deus, aleluia, hoje eu estou com a vontade de fazer, de fazer a obra de Deus, eu estou vendo que obra maravilha, mas amanhã, ui, está pesado demais. o filho que é filho, ele tem a sua visão ampliada a cada dia. Amém? João 5, 31, 32. Não, João 5, 20. Eu li errado. Agora, o filho que não é preguiçoso é João 5, 17, 18. Bem que eu vi que estava errado. Veja bem, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora. Voltando, tá? Vou só ratificar aqui onde eu escrevi que o filho serve, trabalha e não é preguiçoso. João 5, 17 e 18. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora. E eu? E eu olho? Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai fazendo-se igual a Deus. Aleluia! Era isso mesmo que eu tinha achado. Eu até li lá pra você, não foi em casa? Eu gostei de você. Queridos, que interessante, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Veja, por isso, pois, os judeus ainda mais procuram matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai fazendo-se igual a Deus. Veja bem, quando você trabalha na obra de Deus, quanto mais você trabalha na obra de Deus, mais você é perseguido. Jesus aqui relata que procuravam matá-lo, porque ele trabalhava, porque ele trabalhava no sábado, e porque ele se fazia cada dia mais, ele dizia que era filho de Deus, e se fazia parecido com Deus. É isso que Deus quer de nós. O tempo todo ser parecido com o pai. Voltar ao estado original que Deus nos criou. Como é que ele disse? Eu quero fazer o homem a minha imagem, a minha semelhança. Quando nós estamos executando a obra de Deus, nós sofremos perseguição. Mas dia após dia, nós vamos sendo conformados à imagem de Deus. Vamos nos fazendo mais semelhantes, iguais a Deus. Então, quando a preguiça vier, sabe, chuta que é macumba. Porque o pai trabalha até hoje, e ele não nos gerou como filhos, para olhar ele trabalhar, mas é para trabalhar também. Amém? E aqui o 20 era que o filho contempla e tem visão. E olha o que ele fala. Agora faz sentido. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará para que vos maravilheis. Aleluia! Porque o pai ama o filho, ele mostra tudo o que ele faz. eu amo um versículo que tem em Gênesis, que diz que Deus não ocultava nada a Abraão. Quando nós andamos com Deus, dependendo de Deus, honrando Deus como filhos da luz, Deus não oculta nada de nós. o filho é testemunho, não de si mesmo, não de si, mas por si. Vamos ver João 5, 31, 32. Ele diz assim, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Como é que tem sido meu testemunho como filho de Deus? Como é que tem sido seu testemunho na igreja, no meio dos irmãos? Seu testemunho como marido? Seu testemunho como esposa? Seu testemunho no meio da sua família? Como filho? Como pai? Como é que tem sido seu testemunho no trabalho? Será que as pessoas olham e dizem assim, ali vai um filho de Deus. E esse testemunho é verdadeiro? Porque Jesus diz assim, outro é o que testifica, outro é o que testemunha meu respeito. E esse testemunho é verdadeiro. nós estamos vendo aqui um modelo, amém? E as obras que nós fazemos como filhos de Deus, elas também dão testemunho. Ainda em João 5, 36. Vocês estão vendo que eu li em João, né? Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito de que o pai me enviou. O pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Aleluia! Aleluia! Será que as obras que eu faço tem dado testemunho de mim? Tem dado testemunho? Será que o próprio Deus tem dado testemunho de mim? E nós vamos ver lá como é que Deus dá testemunho de Jesus daqui a pouco. O filho não faz sua vontade, mas a vontade do pai. Eu estou pulando algumas coisas que eu escrevi aqui. O filho não faz a sua vontade, mas a vontade do pai. João 5, 30, parte B. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Aleluia! Então, o filho ele não faz a sua vontade, mas ele procura fazer a vontade daquele que enviou. Ele procura fazer a vontade do pai. João 6, 38 a 40. Eu já vou parar aqui, queridos. Só mais um versículo 2. Amém? Ah, então vou continuar. depois dessa. O fim. Eu vou depois dessa. eu já perdi até o rumo aqui. Ainda dentro do que o filho faz a vontade do pai. Amém? todo aquele que o pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crê tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Queridos, nós somos chamados de cristãos. E a palavra cristão tem um significado. Quem sabe? Semelhante a Cristo. Pequeno Cristo. ser como Cristo. Quando fala pequeno Cristo, deveria ser cristinho, e não cristão. Né? Little Christ. Mas, ele fala de fato, a vontade de meu pai é que todo homem que me vê, que me vi, veja quem? veja o pai. Nós somos chamados para refletir o pai. É aquilo que às vezes a pastora Cris fala aqui, que tem filho que é tão parecido com o pai, que ele não precisa falar que é filho de tal pessoa, de tanto que parece. né? É, tão falando aí a Débora e todo mundo fala. Ó. Tá vendo? É filho. Fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha. Então, queridos, o filho, ele tem que refletir a imagem do pai. O filho de Deus, ele tem que refletir Deus. Ele tem que ter cheiro de Deus. Ele tem que falar como Deus falaria. Ele tem que sentir como Deus sentiria. Ele tem que se expressar como Deus se expressaria. Por isso que o filho de Deus, ele não faz a vontade dele, mas a vontade do pai. A vontade de pai, do pai. Abre Mateus 17,5. Nós vamos sair um pouquinho. Não, deixa aí, antes de você mudar. Segura aí só um pouquinho. João. Não muda ainda. João 8,19. Nós só vamos ver esse, 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 ainda dentro desse tópico aqui. então lhes perguntaram, onde está o teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Interessante, não é? Quantas pessoas conhecem você? quantas? E elas têm conhecido a Deus através de você? As pessoas que me conhecem, têm conhecido Deus através de mim? Será que eu tenho dito para as pessoas que eu sou filha de Deus? e faço tudo o contrário do que Deus faria? Porque muitas vezes, eu já vi, eu já vi, crente dizer assim, eu sou filho do rei, né? Eu tenho direito melhor, eu sou filho do rei, e bater no peito, eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, aqui ó, aqui não, porque eu sou filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus para isso? Nós somos filhos de Deus para refletir Deus, para expressar Deus, a glória de Deus ser expressada através de nós, através do amor, através da bondade, através do perdão, através do trabalho na obra de Deus, o que que Deus faria nessa situação? Eu como filho vou fazer? foi para isso que nós somos chamados. Pode ir para Mateus 17, 5, por favor? E o filho de Deus, ele é endossado por Deus, totalmente endossado por Deus. falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado em quem tenho prazer, a ele ouvi. Aleluia! O filho verdadeiro, ele é recomendado por Deus, ele é endossado por Deus, querido. amados, às vezes eu vejo pessoas lutando, né, aqui graças a Deus na nossa igreja eu falo isso de coração, já teve, hoje não tem mais, mas eu vejo pessoas lutando para ser reconhecido, sabe, eu preciso de um título, eu preciso ser ungido, eu preciso ser ordenado para ser reconhecido, eu quero dizer algo para você, quando nós somos reconhecidos por Deus, Deus nos dá o respaldo, Deus nos endossa, Deus diz aqui a respeito de Jesus, este é o meu filho amado, a ele ouvi, a ele ouvi, preste atenção no que ele vai falar, porque o que ele vai falar vai mudar a sua vida, o que ele vai falar, eu assino embaixo, o que ele vai falar, eu escrevo, será que Deus fala isso de nós? Será? Será que tudo que eu falo, Deus diz assim, essa é minha filha amada, hoje até que ele pode endossar, mas quando eu saio daqui, lá fora, será que as palavras que saem da minha boca, Deus diz assim, essa é minha filha amada, ouve o que ela está dizendo, porque eu assino embaixo, é sério, é sério, é sério a nossa vida cristã, Deus fez a parte dele, ele nos comprou, ele nos regenerou, ele nos adotou como filhos, para nós andarmos como filhos, amém queridos? Para nós não andarmos desgarrados, e a palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 3, volta um tiquinho só aí, vou encerrar, é a última, sua chance, Maurício, de, sua chance de se redimir, de verdade, gabinete, gabinete, Mateus 3, 17, no 16 diz assim, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e ouviu o Espírito de Deus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, aleluia, fique de pé, nós vamos encerrar essa palavra, e nós vamos encerrar essa palavra orando, para que o Espírito Santo de Deus, pode ser, eu posso vir aqui, e falar, 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 mas a palavra de Deus diz que quem traz convencimento ao homem é o Espírito Santo do Senhor, e queridos, nós estamos vivendo um tempo, que quando nós falamos que Jesus está às portas, Jesus está voltando, muitas vezes, passa aquele pensamentozinho assim, na nossa cabeça, isso tem sido falado há tanto tempo, deixa eu aproveitar um pouquinho a minha vida, a minha filha do meio, ela falava assim para mim, mãe, ora para Jesus não voltar antes de eu casar e ter filho, verdade, ela tinha seis anos de idade, ela falava isso para mim, ora para Jesus não voltar agora, para eu casar e ter filhos, então muitas vezes queridos, nós ficamos procrastinando, sabe o que significa isso? Adianto o nosso posicionamento, adiando as coisas da nossa vida, sabe? Adiando o nosso posicionamento, eu sei que eu preciso me posicionar como filho de Deus e eu preciso refletir Deus, eu preciso refletir o Pai, eu preciso, mas deixa eu esperar só mais um pouquinho, quero dizer algo para você, está na hora de nós nos rendermos verdadeiramente e deixar o Espírito de Deus fazer essa obra em nós, está na hora de nós deixarmos o Senhor nos conduzir debaixo da sua dependência sabe queridos debaixo do seu cajado porque ele é o bom pastor e ele é o teu pai ele é o meu pai e nós somos chamados como filhos para servir o pai para trabalhar como o pai trabalha para honrar o pai para expressar o pai para em tudo em tudo o pai ser glorificado chega para o seu irmão eu pretendo deixar o pai ser glorificado na minha vida coloque a mão no seu coração deixa o Espírito de Deus deixa o Espírito de Deus mover se há um resquício de rebelião pai se a minha vontade é forte demais eu quero deixar a minha vontade hoje na cruz eu quero deixar o meu temperamento te agradar Senhor Jesus o meu querer é honrar o nome que me deste o meu querer é me prostrar o meu querer é te adorar o meu querer é expressar o meu amor Pra te resistir Até que não haja em mim Força alguma Pra te resistir Até que não haja em mim Força alguma Nós não queremos mais te resistir, Pai Te resistir Ensina-me A andar nos teus caminhos Ensina-me A andar como Jesus andou Ensina-me A tocar teu coração A expressar teu coração A tocar teu coração A expressar teu coração Até que em mim se veja A tua glória Até que em mim se veja o teu amor Até que em mim se veja a tua face Até que em mim se veja a tua cruz Sando, Sando, Sando Sando, Sando, Sando Salto, salto, salto Salto, salto, salto Oh, Deus, ensina-nos, Senhor, peça a Espírito, Senhor Ensina-nos, Pai Ensina-nos, Deus Nós queremos ser parecidos contigo, Senhor Nós queremos te expressar em todo tempo, Pai Nós não queremos, Senhor, cantar em mim Ensina-me Cantar nos teus caminhos Ensina-me Cantar como Jesus andou Ensina-me A tocar teu coração A acessar teu coração A acessar teu coração A fé que em mim se veja a tua glória A fé que em mim se veja a tua paz A fé que em mim se veja a tua luz A fé que em mim se veja a tua luz A fé que em mim se veja a tua luz Salto, 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 salto Salto, salto, salto Salto, salto, salto Salto, salto, salto Salto, 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 salto Salto, 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 salto Salto, 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 salto Salto, 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 salto Onde estão os guerreiros do Senhor? O General de Guerra faz a revista em suas tropas Milhares e milhares preparados pra vitória O General de Guerra faz chamos estremidos Milhares e milhares de soldados remidos Não aceitamos ordem de inimigo Não aceitamos deteto de morte O inferno vai cair Deus já decretou sua sorte Qual é? Caiu 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 Cairão Satanás e seus anjos Todos caíram Quebrou o Senhor a vara dos perversos E o centro dos dominadores Que a igreja de Deus passeia na fé Desfazendo as obras das trevas Deixa soar os cantores Faça o inimigo ouvir As paredes das visões Todas vão ouvir Deixa soar as trombetas Faça soar o louvor Faça soar a vitória Que Jesus tem ele O Senhor Quer ouvir o barulho do seu pé no chão Igreja Ouça o barulho de cadeia se quebrando Ouça-o barulho de grilhões se rompendo Ouça-o barulho de ossos se ajudando Ouça-o barulho do vento Ouço o barulho de cadeias se quebrando Ouço o barulho de quilhões se rompendo Ouço o barulho de ossos se ajudando Ouço o barulho do vento Ouço o barulho de cadeias se quebrando Ouço o barulho de quilhões se rompendo Ouço o barulho de ossos se ajudando Ouço o barulho do Espírito Santo Caiu, 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 cairão Satanás e seus anjos, todos caíram Caiu, 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 cairão Satanás e seus anjos, todos caíram Caiu, 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 caiu Caiu, 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 caiu Caiu, 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 caiu Cairão, cairão, eles cairão E a igreja do Senhor é vitoriosa